Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games. Bom, novidades aí do mundo do American Truck Simulator, temos mais uma Pentjob DLC, mais uma DLC de pinturas disponível para o American Truck Simulator, estamos falando da Retrowave. Se você gosta daquelas pinturas clássicas, antigas, dos caminhões americanos, você vai com certeza gostar desta nova DLC do ATS. Lembrando que normalmente as DLCs de pintura, tanto do Euro Truck Simulator 2 como do American Truck Simulator, elas são bem baratinhas e eu, como sempre, recomendo vocês a comprarem para ajudar no desenvolvimento dos nossos jogos tão amados que são o ETS2 e o ATS. Obviamente, para quem é fã das séries, fã da comunidade dos simuladores da SS. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Tem bastante foto aqui em Retrowave Pain Jobs. Muito bacana, hein? Olha só. Vamos lá, vamos passar rapidinho aqui. Pinturas bem diferentes mesmo. Olha isso aqui, mano. Funciona para todos os caminhos originais do jogo, né? Alguns mods em especial que já conseguem fazer a adaptação deles para essas novas pinturas. Pode ser que funcione também, mas o desenvolvedor do mod tem que atualizar, né? Olha essa, que legal, hein? Rapaz, que legal, hein? Muito bom. Olha aí, essa aí, bacana. Realmente, você consegue fazer alguns designs bem diferentes no American Truck com esta DLC, hein? Bacana, gostei, hein? Mas são pinturas bem clássicas mesmo e bem retro, né? Olha essa daqui. Rapaz, que isso, hein? Olha essa daqui, parece, lembra o Back to the Future, né? De Volto para o Futuro. Essa aqui é legal também, hein? Bacana. Olha essa aqui, ó, com a cidade ao fundo. Realmente, uma qualidade bem legal desta da DLC, hein? Bem legal. Lembrando que algumas delas são até customizáveis com as cores, né? Olha só, trailer também, hein, pessoal? Os trailers também estão ganhando. Olha essa aqui. Que conjunto legal que ficou, hein? Os trailers aí ganham pinturas também, olha só. Bacana. Muito legal, hein? Muito legal. Então, quer dizer, dá para você fazer o teu conjunto, deixar ele bem maneiro, bem diferentão mesmo, no seu American Truck Simulator, que agora na versão 1.42, você pode jogar no multiplayer. Se o amigo que estiver jogando com você tiver também as DLCs e, obviamente, estar dentro do seu servidor, ele enxergará o seu caminhão aí completamente customizado. Bem bacana. Várias screenshots, hein? Olha essa aqui do Drive. Para quem gosta, então, de texturas retrô, é um prato cheio, hein? Algumas são legais. Essa aqui é legal, gostei também. E eu achei bem bacana que a gente tem a possibilidade de customizar os trailers próprios também. Bom, meus amigos, esta DLC está disponível na Steam. Vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo. Agradeço demais a companhia de vocês. Muito obrigado. Nos vemos nas próximas novidades. E eu fui.